Ora, viva malta! Cá estamos nós, então, aqui para mais um vídeo. Hoje voltamos, então, aqui a uma das minhas séries favoritas de animação japonesa, vulgarmente conhecida como anime, ou anime, como quiserem chamar. Portanto, temos, então, aqui, como podem ver, mais uma coleção de One Piece, portanto, a coleção de cromos, e esta será a primeira coleção, pelo menos nos últimos tempos, que foi editada, então, pela Panini. Infelizmente, mais uma vez, não sai por cá. Pelo menos por agora, nunca se sabe. Se vocês estão interessados na coleção, não custa nada também chatear a própria Panini, a perguntar se vai sair por cá. Se eles virem cá muito interesse, quase certeza que eles começam a apostar mais no mercado português. Sempre é melhor que apenas, por exemplo, Dragon Ball. Não é que eu, obviamente, não gosto de Dragon Ball. Eu adoro Dragon Ball. Mas a verdade é que também canção um bocadinho, porque, pelos vistos, a única coisa que lançam por cá de animação, assim, japonesa, será mais isso de Dragon Ball. Enfim, mas pronto, vamos então ver esta coleção. Isto aqui eu consegui arranjar vindo da França, como podem ver, temos aqui dois tipos de caderneta. Temos aqui, do lado esquerdo, a caderneta de capa dura, que é esta que vamos ver agora, já está aberta. E depois temos, então, aqui um starter pack, que eu vou manter fechado por agora, porque eu tenho aqui, lá está, a caderneta de capa dura. Mas é um starter pack que está aqui em francês, dizer que custa 3,95 euros, traz a caderneta e também 4 saquetas. As saquetas não têm, assim, muito conteúdo. É das saquetas com menos conteúdo que eu já vi. Tem apenas 4 cromos e também 1 carta. Portanto, isto também tem uma coleção de cartas à parte. E temos aqui, como podem ver, também 2 blisters que vamos abrir hoje. Como podem ver aqui, 5 saquetas, 5 pochetes, como eles dizem. 20 cromos e 5 cartas em cada um. Preço de 5 euros. O preço também não é nada barato, 1 euro. Mas já se sabe que nestas coleções de One Piece, lá na França, as coisas são um bocadinho caras. Portanto, vamos lá-te-um ver como é, malta. Estava-te-um a dizer que, lá está, não saia por cá. Aliás, a coleção, se não me engano, na Europa, apenas saiu, por agora, claro, na França. Portanto, dá para perceber que a França, sim, é que tem uma legião de fãs. E, portanto, claro que, para a Panini aprestar noutros mercados, tem que ter a certeza que vai vender bem. Vamos lá-te-um ver aqui na capa, naturalmente, então, a crew, o Straw Hat Crew. Portanto, em português, o chapéus de palha, não é? Por causa, então, do Capitão Luffy. Vamos lá-te-um ver como é a coleção. Portanto, obviamente, capa dura. A qualidade é sempre outra coisa, é muito melhor. Temos-a-tua aqui, como podem ver, este parece um cartão um bocadinho estranho, mas isto é para guardar, então, as cartas. Está aqui a dizer. São 50 cartas no total. Então, arranjo cartas. Muito bem, o meu francês é péssimo. Aliás, a carteira ainda está em francês e eu metade das coisas, de certeza, que não vou perceber. Mas, pronto, está fixe. Portanto, isto, obviamente, é desmontável para vocês mantarem. Mas, pronto, obviamente, não vamos fazer nada disso. Aliás, eu vou manter assim. Eu prefiro guardar as cartas, mesmo em micas, não é? Aquelas micas normais de arquivadores. Temos, então, aqui. Começa, então, com a... Muito bem. Portanto, o meu francês é espetacular. Como podem ver, tem aqui já umas coisas estranhas, aparentemente estranhas. Aqui, uns cromos que... Isto parece um E. E, aliás, é mesmo um E. Neste caso, o que fizeram foi aqui a âncora. Claro, está. Isto tem a ver, então, com os mares. Portanto, o E1 e E2 são os dois cromos especiais. Aliás, nesta coleção, os cromos especiais são exatamente estes. O E1 e o E2. E depois estes todos aqui são cromos normais. Isto começa, então, obviamente, eu já estive a ver, assim, por alto. Tem a ver, então, com desde o início da aventura. Mas isto é uma coisa muito rápida. Para a Nini aqui não quis estar a perder muito tempo e quis logo começar a despachar as coisas. Portanto, isto aqui é os primeiros episódios, claro. E depois temos, então, vamos passar já para o próximo. Começa aqui com o Monkey D. Luffy, mas isto não é apenas... É também, obviamente, dedicado a ele, mas com muitas imagens das aventuras, das primeiras aventuras, neste caso. Depois tem aqui, como podem ver também aqui, uma breve informação sobre a personagem. Neste caso, Monkey D. Luffy, de 17 anos, nasceu a 5 de maio, em 1,72. A ocupação é capitão, pois. E depois nasceu em East Blue. Portanto, já sabem que aquilo, no mundo aqui do One Piece, está dividido em quatro grandes mares. Depois temos, então, aqui... Pois, obviamente, cada cromo tem aqui também uma descrição do que é que a ideia significa. Depois mais coisas aqui em francês, que é mais complicado também, para mim, claro. E depois passamos para a segunda personagem que apareceu. Claro, apareceu logo no segundo episódio, não é? O primeiro ainda não, mas no segundo apareceu. Rorono Azorro. Portanto, aqui também, com alguns detalhes. De 19 anos, 1,78. É Piste de Combate. Muito bem. Também nasceu em East Blue, depois diz a Vila, a Shimotsuki, as técnicas Santoryu, Onigiri, etc. Exato, que ele agora tem milhentas técnicas. Enfim, depois, cá está, mais coisas. Tem aqui também, então, o cromo especial. Vamos puxar isto para cima. E depois temos, então, a terceira personagem que apareceu. Claro, a Nami. Portanto, estou aqui bem diferente do que é agora, digo eu. Mas pronto, aqui com mais dois cromos especiais. Também aqui os detalhes sobre como ela é. Portanto, 18 anos, que é 1,69, é navegadora. Enfim, continuando. O SOP, a quarta personagem, isto ao início, em que 10, 15, 20 episódios, temos logo a introdução de várias personagens. Claro que depois vão compor, então, a equipa. Temos, então, aqui o SOP, portanto, 17 anos, 1º de Abril, que não é, faz todo o sentido, 1º de Abril. Ele é conhecido por ser um grande mentiroso e faz todo o sentido ter nascido dia 1 de Abril. Enfim, depois, temos até agora, passamos, não é já, não é personagem, agora é sim o barco. Foi exatamente, por isso é que eu digo que isto também está, de forma cronológica, isto ficou até girito. Não só apresentar as personagens, como também vai falando um bocadinho da história. Neste caso, depois de aparecer o SOP, vocês, obviamente, acompanham desde o início, depois de aparecer lá, como é que eu ia dizer, a rapariga, que estava na ilha do SOP, que era a grande amiga dele, e era rica, podra de rica, ofereceu-lhe, então, aqui um barquito, que era, então, o Going Merry, em francês, Le Vogue Merry, muito bem. Continuando, portanto, temos agora, obviamente, para a quinta personagem, Sanji, aí sim, depois vão lá ter aquele restaurante no meio dos mares, no meio do mar, e, então, o Sanji, o grande cozinheiro, também 19 aninhos, 2º de Mar, 1,77m, cozinheiro, North Blue. Por acaso, até parece, as personagens estão tão alongadas, neste caso, que parece que estão muito, têm muito mais altura, mas não, nem sequer, acho que ainda não vi nenhuma, acho que era 1,80m. Enfim, continuando, então, agora sim, passamos para aqui, para uma das principais, talvez, se não me engano, a última, da primeira, do chamado Primeiro Arc, que era aqui, quando eles ainda estavam nas suas, no seu mar de origem, não é? Isto Blue. Portanto, temos aqui, Arlong Park, que, obviamente, Arlong, o grande vilão, aqui, desta saga, teve a ver com a Nami, e, claro, a Nami, que pertencia ao grupo dele, à força, não é? Porque, enfim, depois aqui tem aquelas histórias, assim, muito, muito tristes, mas pronto. Depois, temos até aqui, já, uma transição, para o... quando eles subiram a grande line, não é? Se não me engano. Agora, por sinal, aqui, do meu sobrinho. O meu sobrinho é que, nestas coisas, não se esquece nada, e tem a memória muito mais viva que eu. Mas, pronto, Volk Town e Battle Quartz. Volk Town foi, então, onde morreu o... o Rei dos Piratas, não é? Agora, não me lembro. Goldie Roger. Depois, Battle Quartz, e aqui começa uma nova saga, começa a desenhar-se uma nova saga. Foi a partir daqui, aliás, que eu comecei a gostar bastante de One Piece. Até esta altura, vi a One Piece, só mais pela piada, girinha e tal, mas, a partir desta saga, ficou muito bom para mim, muito bom. E, depois, também, temos a introdução da sexta personagem, o Chopper, que é a personagem mais fofinha aqui de tudo. Temos até aqui Tony Tony Chopper, que tem 15 anos, diz ele aqui, 24 de dezembro, portanto, na véspera de Natal. Enfim, obviamente, com a ocupação médico, é bem conhecido, será até o médico do grupo. E, depois, passamos para Alabasta, que este, sim, também foi uma das grandes sagas. Battle Quartz foi uma introdução para esta nova saga, Alabasta. Esta aqui do Chopper foi, digamos, quando eles desviaram um bocadinho. Mas, pronto, Alabasta será a grande saga. Aliás, ficou conhecida a saga por Alabasta, onde se incluiu também aquela parte do Tony Tony Chopper e Battle Quartz também. Depois temos até o Nico Robbie, depois de acabar a Alabasta. Nico Robbie, então, junta-se também ao grupo, não é? Se há força também para ela, por opção própria, não foram eles que pediram nem nada, porque ela, até esta altura, seria uma vilã. Teria ajudado até o principal vilão ali da Alabasta. Mas, pronto, depois, obviamente, começas a perceber ao longo do tempo que também foi por algumas razões pessoais, mas também interessantes. Depois temos aqui uma coisa que realmente aqui não combina muito bem, que isto é uma coisa à parte, não faz bem parte da história de Heavy Back Fight, mas, pronto, não sei porque a Panini resolveu dedicar duas páginas a isto. Enfim, não é que acho muito interessante. Tem momentos engraçados, mas para a história em si não me parece seja muito interessante. Depois temos a oitava personagem, aliás, a sétima foi até o Nico Robin, a oitava personagem, Franky, que é quando eles chegam a Water 7. Eles podiam ter falado aqui de Water 7, mas a gente sabe, para o pessoal que acompanha, sabe que Franky é igual a Water 7, que é onde ele está. Portanto, ele diz aqui que é de Salt Blue, é carpinteiro, portanto, é ele que passará a tomar conta do barco. Aliás, ele depois arranja, depois desta saga de Water 7 e depois a outra à seguinte, que agora não lembro porque vão lutar contra uma força especial da Marinha. Depois disso conseguem um novo barco, aliás, também vamos falar dele a seguir. Mas pronto, isto é dedicado a Water 7, mas obviamente com algum foco no Franky. Depois, cá está, exatamente logo a seguir, o novo barco, o Thousand Sun, e portanto, o Goin' Mary acaba por sair. Aliás, uma coisa que, por exemplo, passou aqui despercebido, se não estivermos bem atentos, será a parte de uma das sagas também mais importantes, que é a saga Aquela no Céu, que agora não lembro do nome, não sei porquê. Mas pronto, é aquela saga no céu que realmente passou por aqui, deve estar também a aparecer por aqui, se calhar aqui no David Backfire não me parece, mas pronto, obviamente é antes desta, portanto, há alguns ali, se calhar na Nico Robin vai aparecer isso. Depois, voltando a tão aqui, Thousand Sunny, portanto, aqui o... desculpem, o barco, o novo barco, então, da equipa, e depois também, aqui um bocado interessante, aqui, falar com os compartimentos, zero, compartimento 1, isto é aquelas, digamos, os... não queria chamar equipamentos, são mais veículos, e coisas assim, que são, podem ser usados pela equipa, um mini submarino, um jet ski, coisas assim, desse jeito, um tanque também, o tanque, eu adoro o tanque, ainda me lembro. Depois, temos então aqui o Brook, como podem ver, isto aqui começa a passar muito rápido, de repente, ali, já estava aí rápido, mas agora aqui já vai muito mais rápido, do que eu acho que poderia ser. Temos então aqui o Brook, a introdução, aqui passamos já para Triller Bark, ainda houve umas coisas antes, mas passamos já aqui para Triller Bark, onde naturalmente, temos a introdução, à nona personagem, não é? O Brook, portanto, aqui o esqueleto, o morto vivo, neste caso, que, enfim, teve uma segunda oportunidade para viver, mas depois esquece, não conseguiu encontrar o corpo, e quando o encontrou, já o corpo estava, morto, não é? Neste caso, morto, enfim, ele já estava morto, mas estava vivo, mas o corpo morreu, entretanto, enfim, um bocado estranho, mas vocês viram a história, acho que percebem o que eu quero dizer. Mas pronto, mais aqui, personagens, aqui, cromos especiais, obviamente aqui uma descrição sobre o Brook, e também aqui, 88 anos, como podem ver, mas depois ele diz que, 50 anos na vida anterior, e 38 na nova vida, neste caso, ou seja, morto vivo, já vai com 38 anos, 3 de Abril, 2 metros e 66, como podem ver, altíssimo, eu estava a falar que ali não chegava a 1,80, e este de repente 2,66, pum, obviamente música é o que vai alegrar a equipa, sempre que a equipa precisa ali de alguma música para se motivar, e depois terminamos aqui, um bocadinho estranho também, terminamos aqui com o Shabody, que é antes de a equipa tentar ir para o novo mundo, mas foi aqui que percebeu que ainda estava muito, muito fraquinha, muito ingênua também, e obviamente que foi a partir daqui que separaram-se, que vocês viriam o anime, separaram-se, e cada um foi para a sua parte por força, porque tiveram que separar, porque senão eram completamente derrotados, e foi a partir daqui que começaram então a perceber que tinham que melhorar bastante as suas habilidades, todos eles, mas pronto, como podem ver, depois temos aqui uma checklist das cartas, já agora aproximar um bocadinho, temos então aqui as 50 cartas que podem sair, uma carta por saqueta, mais 4 cromos, vamos então já passar de imediato para isso, tirar aqui os blisterzitos, enfim, portanto aqui pois e tal, e já agora preço, é verdade, para conseguirem mandar vir da Panini francesa, já sabem que depois se calhar convém terem alguém que possa trazer, acho que não seja difícil, hoje em dia boa parte de Portugal tem família em França, portanto enfim é só uma questão de terem os vossos conhecimentos, mas como podem ver o preço 7,90€ pela caderneta, um bocadinho cara, mas é uma caderneta de capa dura, e acho que vale sempre a pena, para mim é melhor que se calhar a caderneta de capa móvel, vamos lá então fazer aqui a abertura deste blister, vamos lá, portanto estou a tentar aqui abrir, mas isto está aqui um bocadinho estranho, finalmente, quer dizer, fónico, mas está complicado, 5 saquetas, como podem ver, 5 saquetazinhas aqui, o preço está aqui lá por trás, 1€ não engana, portanto o blister aqui não há descontos também, 5€, vamos lá então ver já aqui estas 5 saquetas, já agora falar que esta, como eu disse ao início, é a primeira coleção, porque a Panini já lançou uma segunda, que é mais focada na guerra, a chamada em inglesa Paramount War, que é a guerra, não sei como é que eu traduzir isto para português, mas é a guerra contra a marinha, portanto é aquela chamada, o Out War, que envolveu grandes, grandes nomes mesmo, mas pronto, e pelos vistos, acho que ainda vou lançar agora uma terceira, que é já depois disso, ou já com aquela fase do novo mundo, já muito mais próximo, de chegarmos agora, ao ponto em que está o anime, temos aí a manga também, neste caso, então começamos aqui, com o Buggy the Clown, portanto foi um dos primeiros vilões, e agora um dos Chichibukai, enfim, depois temos aqui, um primeiro especial, como podem ver, Tony Tony Chopperta de Contente, é tão fofinho, temos então aqui, como podem ver, é 19, e depois temos, olha o Elmepo, não é, que depois transformou, num jovem porreiro, na marinha, não é, e temos para quarto cromo, como podem ver, dois brilhantes para começar, este assim, é espetacular, muito bonito mesmo, aqui com os irmãos, não é, não são de sangue, mas são irmãos, como se fossem irmãos, não é, neste caso, temos então aqui, Luffy e Ace, porto caso de Ace, muito bem, para começar, não está nada mal, e já agora, a cartinha, claro, depois aqui de lado, mas temos então aqui, a primeira carta, como podem ver, é logo aqui, a equipa, até a Nico Robin, portanto, com sete membros da equipa, e depois aqui por trás, tem o número, o C14, de possíveis 50, e depois aqui, uma descrição, de equipagem, de chapéu de pele, e de juro, pré a se bater, muito bem, ok, interessante, vamos lá então, mais uma, depois os, metem os cromos, aqui na horizontal, e depois para rasgar, é o mais complicado, olha, mais um, este é o cão, este cão, mordia-se sempre, não sei quem, já nem lembro, quem era, era o Zoro, não, já nem sei, enfim, ou o Sop, já não sei, mas já nem lembro, onde é que este aparecia, mas era do início, não era o próprio Buffy, este era logo ao início, este é o E8, mas sim, era logo ao início, era das personagens iniciais, olha, cá está, a mãe, não é, se não me engano, a mãe da Nami, mãe adotiva, neste caso, depois temos então aqui, os 4, o Zoro, o Sop, o Buffy, e também o Sanji, e isto deverá ser no restaurante, digo eu, tem toda a pinta de ser no restaurante, e depois temos aqui, o Tony e o Tony e o Tony e o Tchop, é chorar, mas parece chorar de contente, porque o Buffy está a se rir, por isso deve ser, deve ser daqueles menos emotivos, e mais uma cartinha, temos então aqui, agora apenas até chegarmos ao Sanji, temos então aqui por trás, a C4, portanto também é das primeiras, ah, exatamente, quando eles visitaram o Volk Town, foi onde eu disse, como eu disse há bocado, o Goldie Roger foi executado, o rei dos piratas, vamos lá então mais uma, temos então aqui a Nami, com o seu póster Wanted, e depois também dois Vox Kids, o Tony e Tony e o Tchopper também, e depois temos então aqui, ah, exatamente, eu lembro-me deste momento, quando o Sanji agradeceu ao cozinheiro Ozef, apesar da imagem que podem ver, não é das melhores, mas isto já foi há tantos anos, já vai o quê? Já vai há quase 20 anos isto, quase certeza, mas enfim, era o que podia na animação, não é a melhor qualidade, mas pronto, também consegue-se perceber bem, mas foi quando agradeceu, o Sanji agradeceu ao seu mentor, ao Ozef, depois temos então aqui, ah, isto era do David Beckfite, se não me engano, não, isto era um dos, um dos, como é que eu hei de dizer, dos lacaios do Buggy, aquele que apareceu há bocado, este aqui, e depois temos então uma cartinha, e cá está, falei há bocado o Enel, de Skypiea, lembrei-me, Skypiea, o saga de Skypiea, que aqui na cadraneta aparece, não tem nada, mas acho que ainda vai tirar algum cromido, pelo menos aqui uma cartinha tem, como podem ver, este era o boss final, o gajo da eletricidade, com a Nami, e também aqui, o Luffy, e depois aqui por trás, claro, Luffy contra Enel, exato, a batalha contra o Enel, com a ajuda da Nami, muito bem, vamos lá, então mais uma, ora, ora, ah, este era o, agora não lembro o nome dele, mas era aquele que, diziam que ele era mentiroso, mas não, que ele tinha ido ao céu, a tal cena de Skypiea, enfim, depois, é o Norman, agora já não sei, depois temos então aqui, olha, cá está o Brook, a parte superior aqui, de um puzzle de dois, muito fixe também, depois, é pá, esta é das imagens mais míticas do anime, como é óbvio, temos então aqui, da manga também deve ser, como é óbvio, portanto, da série, podemos dizer assim, da série, então quando a equipa de seis, neste caso, foi salvar, olha, cá está ela, nem de propósito, Nico Robin, que tinha sido presa pelos CP9, a tal força especial, força secreta da Marinha, e depois, é como se fosse, a CIA do, do, da Marinha, é, tratava dos assuntos sujos, e depois temos então aqui, o Sanji, um destaque aqui para o Sanji, depois, Sanji, nesse debate, que é a vex, sejam, car, seman, ne doivan, se revia a cozinhar, não sei, acho que, sei que, das pernas, mas afinal também sabe cozinhar, enfim, ah, deve ser porque eu não usa as mãos, porque as mãos para eu, é só para cozinhar, acho que é isso, pelo menos é sempre uma coisa, que se foi dita durante o anime, temos aqui com a Nami, que é muito fofinha, como é óbvio, que é uma personagem assim, mais chibi, depois temos, olha, dos momentos também mais emotivos, quando o doutor, foi então falar com o Chopper, porque supostamente o Chopper, ia ajudá-lo a curar-se de uma doença incurável, mas afinal acabou por matá-lo, enfim, mas obviamente sem saber disso, o doutor é que assim o quis, depois temos o Soga King, Soga King, ainda mesmo da canção, vejam bem, Soga King, portanto aqui com o seu póster, e depois, olha a doutora, novamente ali do arco da saga ali do Chopper, e por fim, olha o Polly, que era um dos carpinteiros do Water 7, um dos poucos carpinteiros, que não era, não pertencia afinal a tal força especial, que estava disfarçada, enfim, também dos poucos foi enganado, tal como o Franky, por exemplo, vamos lá, então mais um aqui, abrir este blister, se eu conseguir, se calhar por cima é mais fácil, é, é mais fácil, vai já assim, está feito, já veio tentar abrir por baixo, 5 saquetazinhas, não é? Vamos lá então ver as 5 saquetas finais, o vídeo também já vem um bocadinho longo, aceitado de baixar isto mais rápido, olha, parte inferior do Buffy, obviamente não dá para, só assim não dá para perceber a parte superior, mas obviamente dá para ver que é o Buffy, temos então aqui, este foi o, era o capitão, do, que apareceu lá, está no barco, no tal barco-restaurante, contra o Sanji, neste caso ele obviamente lutou contra o Buffy, mas pronto, era o Krig, acho que era o Krig, depois parte superior, então aqui da equipa, aqui com o Goin' Mary, e temos mais um brilhante, o Goin' Mary, cá está, em propósito, aqui o símbolo do barco, e temos, ah, sim senhor, esta também é a imagem mais fixe, temos então aqui, quando foi em Trilla Barque, que então, este era o Gecko Moria, este era o, digamos, temos o Frankenstein Mor, era o gacho, era um gigante, um enorme gigante, que depois ficou com o espírito do Buffy, portanto, ele ficou super poderoso, e o Bartolomeu Kuma, que era o Shishibukai, que depois se percebe, que afinal até, era porreirinho, não era, estava assim para ajudar, apesar de parecer que não, aliás, foi ele que, separou a equipa toda, com o seu poder, mandou-os para diferentes lugares, porque lá está, se não se parassem, eram todos mortos, temos então aqui, novamente aqui, Bartolomeu Kuma, agora em destaque, o seu livro, que é a Bíblia, não é, e depois aqui, a coisa, portanto, Kuma, até, foi um robô, exatamente, depois disso, ficou um robô, pelas suas experiências, as experiências do governo, neste caso, temos então aqui, a Luffy, aqui com, senta-dito num barril, e depois temos, cá está o Zoro, com um dos seus poderes, contra, se não me engano, isto foi contra, na saga de Arlong, era aquele gajo que tinha muitos braços, e depois até ficou bonzinho, mais para a frente, quando eles vão visitar, a vila, exatamente de onde vieram, estes homens, homens-pichos, podemos dizer assim, temos então aqui, o tal, o Davy, não é, do Davy Backfight, não é não, o Davy, agora já não lembro do nome dele, enfim, e depois aqui, o Barquinho, o novo Thousand Sunny, deve ser aqui, o que apresenta, estão naquelas páginas, vamos lá, então mais uma, agora cá está, estamos a falar do Sanji, não é, que só utiliza as pernas, para lutar, as mãos é apenas para cozinhar, muito bem, e temos, olha, esta era uma das meninas de Skypie, exatamente, parecia um anjo, temos então aqui, olha, Chopper com os seus dois mentores, o doutor, que depois forneceu, não é, e ficou então a doutora, parece muito velha, parece ter uma cara assim de velha, mas num corpo jovem, e depois temos o Sanji, a parte inferior do Sanji, não é, e temos aqui mais uma carta, também mais uma carta, muito tiras, imagens tão bem escolhidas, neste caso, o anime é assim, um bocadinho à toa, digo eu, mas estas cartas ficam muito tiras, temos aqui então, os primeiros cinco, não é, com a bandeira, dos chapéus de palha, vamos até à penúltima, a penúltima, atrás, vamos ver já agora, a carta, aqui com o Brook, como podem ver, ficou tipo, escoético, não é, ficou só escoeto, mas o cabelo continua aqui, não é, tudo bem, depois temos então aqui, a parte inferior, olha, interessante, esta aqui é o quê, parece Triller Bark, parece ser os vilões de Triller Bark, digo eu, ou Skypiea, não sei, Skypiea, isto é capaz de ser Skypiea, sim, portanto, como eu disse, Skypiea ainda aparece para aqui, temos então aqui, a irmã da Nami, mais uma vez, acho que é a irmã da Ativa, se não me engano, mas pronto, depois temos então aqui, oh, o Bone Clay, este cagreira tão fixe, uau, package now, e temos então aqui, um homem-peixe, é um dos homens-peixe, acho que este era o braço direito do Arlong, se não me engano, vamos lá então, a última malta, obviamente se vocês querem ver mais, deixei o gosto, não é, convém, se eu vir cá muitos gostos, muito interesse, claro que sim, porque não, olha, novamente este cron, portanto, repetido neste caso, temos aqui o Franky, aqui no seu barco, digo eu, isto deve ser em Triller Bark também, pelo menos parece, porque o ambiente está assim, mais noturno, não é, temos então aqui, o Wolfie, depois do seu Gear Second Door, digo eu, isto é em Triller Bark novamente, e depois, olha, a Batalha dos Gigantes, fez parte, eu acho que isto foi antes, de conhecer o Chopper, sim, acho que isto foi antes, de irem para a Talida da Neve, onde estava o Chopper, e terminamos então aqui, com a cartinha do Thousand Sunny, muito fixe também, é a carta número 35, e pronto malta, ficamos então hoje por aqui, espero então que tenham gostado aqui do vídeo, já sabem, se querem ver mais, é deixar o gosto, subscrevam o canal, se ainda não se subscreveram, deixarem comentários, tudo importante, já sabem, e encontramos então em mais vídeos, ok, fiquem bem, e até à próxima, tchau.